O Caldas, que já possui uma loja de tradição em Andradas, decidiu ampliar seus negócios. A nova loja fica localizada na rua Vespasiano Pioli, na Vila Graziani. A inauguração aconteceu na manhã desta sexta-feira, com a presença dos proprietários, familiares, colaboradores e convidados. No momento do discurso, José Gabriel se emocionou ao falar do pai e de toda a família. Depois, o pastor Vitor e o padre Simão fizeram a bênção, pedindo a Deus a prosperidade do novo negócio. A bênção de Deus também vai ficar neste lugar. Deixe-me estar em pensação, mais lugares do mal. Amém. Para finalizar as comemorações, aconteceu o corte da fita, inaugurando oficialmente a nova loja do Caldas Supermercados. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer meus funcionários que trabalharam virando noite. Quero agradecer a presença do padre Simão, do pastor Vitor, da minha mãe que saiu de longe, junto com meu irmão, meu cunhado. E quero agradecer toda a minha família e meus filhos, porque eu estou tão emocionado de ter chegado onde chegou o Supermercado Caldas hoje. O novo Supermercado Caldas ficou bastante amplo, oferecendo conforto àqueles que pretendem fazer compras grandes ou adquirir os produtos do dia a dia. É uma loja completa, com açougue, padaria, hortifruti, estacionamento. O consumidor também encontra aqui grande variedade de marcas e outras novidades que vão fazer a diferença. A gente está com um hortifruti muito legal, nós estamos com uma padaria, que eu acho que a partir de sábado vai estar tudo 100% já confeitado, os bolos confeitados. Eu acho que é uma novidade hoje aqui em Andradas, é a pizza Caldas, que vai ser tipo um selvo-serve. A gente montou uma banca ali num terminal e tipo um selvo-serve, o freguês vai pedindo e vai colocando os ingredientes. E ela vai, todos os dias, a partir das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. E o açougue Caldas hoje, com a carne de Andradas, hoje está muito bem conhecida. E vai ser a mesma coisa que a loja 1, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, as entregas a gente vai fazer como a loja 1. E as entregas, quero dizer também que as entregas, tudo que a gente entrega, que for feito no dia, a gente entrega no mesmo dia. As pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer a loja 2 do Caldas ficaram satisfeitas com o que encontraram. Principalmente aqueles que residem nos bairros vizinhos. A dona de casa, Zélia, mora na Vila Graziane e diz que esse supermercado vai facilitar a sua vida. Bem melhor para mim, né? Eu gosto também dos outros supermercados, né? Mas para mim foi ótimo. Nossa, amei. Adorei aqui. Os outros clientes que conheceram a nova loja também ficaram satisfeitos com o que encontraram por aqui, principalmente os preços. Ah, vai ficar ótimo, né? Porque a gente está precisando do supermercado sim, né? Bem grande, arejado, né? Gostoso, gostei. Gostei mesmo. Eu quero parabenizar o supermercado Caldas por abrir bem próximo a nós aqui, né? Mais esse supermercado e facilita bastante. Espaço muito bom, bem apropriado, a localização também excelente. Então, todos os moradores aqui dos bairros adjacentes vão ficar bem servidos. A loja 2 do Caldas Supermercado funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h30 e aos domingos até às 18h. Eu quero convidar a população de Andradas para conhecer a loja 2 do Caldas, porque eu acho que ficou meio aconchegante. E o funcionário também está todo mundo convidando a população de Andradas para a gente tentar fazer com carinho, com amor. E é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.